Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Datuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui, pra você que é professor, eu quero dar uma dica, uma super dica. Presta atenção, seus alunos estão com um problema e você não está percebendo, você não está fazendo nada pra ajudá-los, tá bom? Vou falar sobre isso. Bom, como sempre, antes de começar, se inscreve no canal aí embaixo, dá o seu like se você gostou do vídeo, se você não gostou, dá o dislike também, não tem problema nenhum, tá bom? E lá embaixo na descrição do vídeo ali, tem vários links do canal do Centro Suzuki em Datuba pra você ver os trabalhos dos meus alunos, os alunos tocando, a gente tem mais de 500 vídeos de alunos tocando, ok? E também de outros trabalhos meus nas redes sociais, aí você pode curtir, seguir e ficar por dentro de todas essas partes, tá ok? Bom, Ricardo, o que você quer falar? Como assim os professores, como assim os meus alunos estão com problemas e eu não estou percebendo? Sim, o seu aluno está com um problema e você não está percebendo, tá? Então, sobre o que é isso que eu estou falando? Você tem algum aluno que toda semana ele chega e ele tem desculpa? E ele fala assim pra você, poxa Ricardo, eu não consegui estudar essa semana por causa disso, por causa daquilo, daí na semana que vem ele inventa uma outra desculpa, daí ele inventa uma desculpa que a avó aconteceu aquilo, que a mãe não sei o que lá, e toda semana ele vem dando uma desculpa. Ou, se o aluno é criança, o pai às vezes talvez está vindo e dando uma desculpa, né? Por que ele está dando essa desculpa? Ele está só dando uma desculpa porque às vezes ele não está conseguindo estudar, às vezes ele não está sabendo como estudar. Ou às vezes ele não está conseguindo evoluir, porque o jeito que você está fazendo não está sendo claro pra ele. Então, para e pensa. O que está acontecendo? Chega pro seu aluno, senta com o seu aluno, fala, olha, vem cá um pouquinho. O que está acontecendo? Eu estou vendo que você toda semana não está conseguindo estudar, toda semana você chega aqui, você tem uma desculpa, você fala alguma coisa que aconteceu, que isso ou aquilo. O que está acontecendo? Ou, se você não tem às vezes talvez essa liberdade pra conversar isso com o aluno, tenta de um jeito ou de outro contornar e conversar e perceber, né? Então, por exemplo, vou te contar aqui no meu estúdio. Às vezes eu vejo que o aluno não está evoluindo uma semana, duas, na terceira eu já vou ver o que está acontecendo. Eu percebo que aquele aluno não está ouvindo o CD, né? Então, o que eu percebo se o aluno já... Se eu já sei que ele não... Como que eu já sei que ele não está ouvindo o CD? Se ele chega tocando a música, mas ele está tocando no ritmo errado. Ou um pouco desafinado, tá? Então, eu já sei que aquele aluno não está ouvindo o CD. Ele não está ouvindo. Porque quem ouve a peça, uma gravação boa, não erra o tempo. Ou ele não está ouvindo o suficiente. Às vezes ele está ouvindo uma vez por semana, não adianta. Então, o que eu faço? Eu falo assim, olha, você não está ouvindo o CD. É esse que é o problema. Por isso que a gente não está conseguindo passar dessa parte. A gente precisa disso, disso, disso para passar para a próxima parte. Então, eu preciso que você ouça o CD. Ah, tá, mas é que o CD lá em casa não tem mais aparelho de CD, agora é tudo Bluetooth e não sei o quê. Então, eu já chego no mundo e falo assim, como que você vai conseguir ouvir? Como que você pode ouvir? Você vai ouvir no seu carro? No seu carro tem CD? Você precisa das músicas no seu celular? Você precisa das músicas em um pendrive? Você precisa de um link do Dropbox que eu te envio e você baixa no seu celular? Você baixa no seu computador? Você quer que eu copie para o seu celular e você pode tocar essas músicas no Bluetooth do seu rádio, do seu carro? Entendeu? E eu tento resolver aquele problema junto com o aluno. Entendeu? Não fique empurrando com a barriga, assim, ah, tá, você não estudou essa semana, dá aquela estudadinha com o aluno, né? Ou é um daqueles professores de cafezinho, que sabe para tomar cafezinho e volta no finalzinho da aula, né? E já manda embora. Ou você vai fingindo que está dando aula e ele vai fingindo que está aprendendo. É uma coisa que não é sustentável, uma hora ou outra vai acabar. Tá bom? Então, a dica é, tente entender o que está acontecendo com o seu aluno no dia a dia dele. O que está fazendo, impedindo ele de estudar. Dê dicas para ele de local de estudo, de horário de estudo, de tempo de estudo. Seja específico em como ele tem que estudar, tá? Não fala assim, ah, estuda. Não, seja específico. Tente entender a realidade de cada aluno. O que eu vejo muito é, professor, que o cara entra na sala, é uma linha de produção. Ele quer dar aula igual para todo mundo. Uma criança de 3 anos, para um adulto de 40, para uma senhora de 35, não dá. Você tem que entender a realidade de cada aluno seu, ok? E aí tentar ajudar eles na realidade deles, no dia a dia deles. Facilitar, perguntar. Às vezes você tem que ser um pouco psicólogo ali, sentar com o aluno, conversar, trocar uma ideia, bater um papo. Para que ele possa, às vezes, conversar, entender você, você entender ele. E aí as coisas começam a fluir, entendeu? Então pense nisso e veja se você está com algum aluno que está com problemas e você não está percebendo ou não está querendo perceber. Jóia? Obrigado, então, e até o próximo vídeo.